Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Nasceu na cidade de Funchal, na Ilha da Madeira No dia 5 de fevereiro de 1985 Filho caçula do jardineiro José Diniz Pereira Aveiro E da cozinheira Maria Dolores dos Santos Aveiro Ronaldo começou a jogar bola com 8 anos Na categoria de base do clube Futebol Andorinha de Santo Antônio Em 1995, Ronaldo assinou para um clube local O Clube Esportivo Nacional E após 2 anos na categoria de base do clube Foi jogar finalmente na categoria de base do Esporting Sendo o único jogador a jogar a categoria de base Sub-16, Sub-17, Sub-18 e B Tudo na mesma temporada E aí por diante, a gente já conhece a história Fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje aqui é um vídeo especial ao Cristiano Ronaldo Pela marca de 700 gols na carreira dele Algo assim espetacular, cara E que eu queria trazer esse vídeo aqui em homenagem a ele Não vai ser nada especial, não vou fazer nada assim tipo super produzido Mas sim para deixar essa marca aqui Para deixar essa homenagem aqui registrada no canal Queria conversar um pouco com vocês aqui sobre o Cristiano Ronaldo Sobre o futebol e tudo mais Então assiste o vídeo inteiro aí que é muito importante Me segue nas redes sociais, meu Instagram está na descrição Segue lá que é muito importante e vamos para o vídeo Cara, vocês já pararam para pensar que a gente está vivendo No momento de um dos futebolistas assim Maiores da história do futebol Um dos, tá? Não estou falando que a maior, mas um dos Já pararam para pensar isso? Tipo, é a mesma coisa da galera que viveu na época do Pelé, do Maradona A gente está vivendo na época do Cristiano Ronaldo, cara Então vocês já pararam para pensar isso, cara? Tipo assim, não importa para quem você gosta, quem você é fã Eu sou muito fã do Neymar Mas já pararam para pensar isso? Caraca, a gente está vivendo na época do Cristiano Ronaldo e do Messi, né mano? Mas, cara, que fantástico, velho Eu creio que essa ficha não vai cair para a gente Só quando a gente estiver mais velho Só daqui uns anos, quando aposentar esses jogadores Quando o Cristiano Ronaldo aposentar Daqui uns 10, 20 anos a gente vai cair a ficha E vai parar para pensar que a gente viveu nessa época E a gente acompanhou tudo isso, cara, tudo isso Essa guerra de bola de ouros Esse monte de Champions League Essa história toda criada Essas marcas conquistadas A gente só vai cair a ficha daqui anos, anos Então é algo fantástico, cara É muito difícil a gente perceber isso agora Eu mesmo estou falando aqui, mas eu não percebo Assim, muito, claro Eu sei que daqui uns anos eu vou parar para pensar Caraca, mano Eu vivi essa época, velho Então assim, é muito foda, cara Vai ser uma coisa que a gente vai contar para os nossos filhos Nossos netos Sei lá, para quem a gente vai contar Mas vai ser uma coisa que a gente vai levar para a vida inteira Que a gente viveu Essa época, essa era do Cristiano Ronaldo, do Messi E hoje o Cristiano Ronaldo completou 700 gols na carreira dele Fez um gol no jogo de Portugal Infelizmente o Portugal perdeu Mas ele conseguiu completar a marca dele de 700 gols E é só mais um recorde que o Cristiano Ronaldo completa na sua carreira Mais uma meta Depois de muitas e muitas que ele já conquistou Que ele já bateu recordes Então assim, é só mais uma Mas é algo muito importante na carreira dele Eu creio que o Cristiano Ronaldo vai jogar ainda há muitos anos Então assim, eu acho que essa marca vai passar de 800 Quem sabe 900 Então assim, ainda tem muita coisa para a gente ver Mas cara, 700 gols é muita coisa É muita coisa Se eu não me engano, são 700 gols em jogos oficiais Então não conta amistoso nem nada Se eu não me engano Me perdoe se eu estiver errado E tudo começou Bom Eu acho que todo mundo já conhece a história do Cristiano Ronaldo Tem muitos canais que já contaram Ou sites que já mostraram Eu sempre ouvi algumas histórias do Cristiano Ronaldo Desde mais novo Eu não sei se são verdades Mas é histórias do tipo de Dele chegar em primeiro nos treinos Dele ser um dos últimos a sair É, histórias de que no começo ele usava tipo uns pezinhos nas pernas Para ele conseguir chutar mais forte depois da bola Depois que ele tirava os pesos, né Porque ficava mais leve Então ele tinha mais força nas pernas Já ouvi várias histórias do Cristiano Ronaldo Não sei se são verdades Se são fatos assim, verídicos Mas é algo assim, espetacular A história do Cristiano Ronaldo mesmo E eu queria deixar esse vídeo aqui Para a gente pensar um pouco sobre isso Como eu falei, não vai cair a ficha Não adianta A gente pode parar para pensar Mas não vai cair a ficha agora Realmente Mas eu queria deixar esse vídeo aqui Para vocês pensarem Para a gente pensar um pouco E também em homenagem ao Cristiano Ronaldo Pela marca de 700 gols na carreira dele Espero que vocês tenham gostado do vídeo O que vocês tenham gostado do vídeo?